Eu quero mostrar agora pra você uma história que emociona demais, viu? É uma reportagem especial sobre uma criança que já tem uma luta pela frente, falar de um diagnóstico de câncer, não é? Só que esse fato foi mais, foi além. Porque até chegar ao diagnóstico foi uma luta e tanto. E essa criança chegou a ser desenganada por duas vezes. Mas hoje volta às atividades normais da idade. Gustavo é o nome dele. Ele representa a união da medicina, do amor e da esperança. Aos sete anos, o pequeno Gustavo já carrega uma grande história. A timidez é com as palavras, falar pra câmera. Mas com ele um olhar que demonstra a esperança e a vitória contra um câncer. Tudo acompanhado de uma grande rede que uniu a medicina, o amor e a fé. Há alguns dias, ele fez a retirada do catéter, que é utilizado para o tratamento. Mas o que se viveu um ano atrás foi uma verdadeira batalha pela vida. A mãe conta que era janeiro de 2021. Gustavo tinha 5 anos e 11 meses. Passou mal, falta de ar, ida ao pronto-socorro do hospital, que primeiro diagnosticou como uma laringotracheobronquite. Em casa, mesmo com os medicamentos, veio a falta de ar. E pra chegar à UTI do hospital, questão de poucas horas. Até encontrar o diagnóstico ali, aqueles 10 dias que ele estava entubado, e ainda por causa da instabilidade, que ele estava muito estável, que não conseguia fazer o exame definitivo pra ter o diagnóstico, ali foram, assim, uns 10 dias de grande angústia, assim, né? Que estava tudo indefinido, né? Não sabia direito o que tinha, né? A pior notícia? Ela e o marido tiveram que ouvir duas vezes. Foi os dois momentos em que ele foi desenganado, né? O primeiro dia, né? Que ele foi, que eles tentavam entubar ele, não conseguiram. E aí, onde que eles nos chamaram e falaram que, talvez, se não desse certo o procedimento que eles iam fazer, ele viria a óbito, né? E no dia 15 de janeiro, né? Que quando ele começou o processo ali da falência dos órgãos, né? E que os médicos diziam, né? A gente não sabe se ele vai resistir ali. Foram aqueles momentos, assim, mais doídos, assim, né? De tu ver que a qualquer momento ele poderia partir mesmo, né? Ali travava uma batalha pela vida do Gustavo. E identificar o que vinha causando toda essa falta de ar. No décimo dia em que estava entubado, o diagnóstico. Um linfoma na massa dos brônquios. É o terceiro com maior incidência em crianças. Dali em diante, o apoio e dedicação que vai além da medicina. É muito válido destacar que o grande diferencial da situação da vida do Gustavo foi estar em um centro de excelência, com uma equipe capacitada, com recurso humano e recurso técnico para dar o direito dele de lutar pela própria vida. Depois do diagnóstico, foram mais ou menos seis meses de tratamento. Sete químios. E agora, cerca de um ano depois, a retirada do cateter. Para a mãe, o Gustavo e a família, o mais importante para essa chegada à cura foi a união de forças, tanto no hospital quanto em casa. É, realmente, eu tenho aí uma relação de talvez mais de 15 anos com a medicina. Eu confesso que eu nunca tinha vivenciado um caso tão complexo quanto o do Gustavo, que envolveu uma equipe multidisciplinar e multiprofissional tão grande. Ver esse envolvimento dessa equipe, ela nos traz um contexto muito importante, que é o trabalho em equipe. A gente viu realmente como funciona o trabalho em equipe, garantindo a superação de cada profissional. Hoje nós temos uma linha de cuidado muito voltada para a atenção multidisciplinar mesmo, que garante uma proximidade maior com a família, garante uma facilidade no entendimento familiar e também um êxito maior na condução do tratamento. A primeira aplicação da químio ainda foi com ele entubado. Depois que foi feita a estubação e com o Gustavo estável, os pais alternavam entre idas ao hospital e casa. O momento mais delicado a mãe conta que foi quando os cabelos começaram a cair. Gustavo sempre foi vaidoso, gostava de passar gel para arrumar. Foi aí que o pai Marcos entrou para animar. E numa sintonia de amor, os dois rasparam tudo. Em junho do ano passado, Gustavo encerrou o ciclo. De lá para cá, acompanhamentos e a cura. Agora são os cinco anos para fechar o ciclo, mas a comemoração de todos já é pela vida. Gustavo hoje segue tudo normal. Aula, casa, brincadeiras. Agora é seguir normal, né? Ele está muito feliz, que agora já pode jogar futebol, gosta de futebol. Já estava todo feliz, né? Que pôde voltar a jogar futebol, ir na escolinha de futebol. Para a medicina, o mesmo sentimento, celebrar a conquista tão importante. Mas por trás de cada profissional, o sentimento também, de saber que o olhar além do técnico faz toda a diferença. E parabéns para a família, que acabou sendo os pais que são atentos, focados e direcionando o olho no seu próprio filho, que eu digo que ninguém conhece teu filho melhor do que os próprios pais. E os pais, identificando que ele estava diferente com o comportamento e também com sintomas e sinais diferentes, imediatamente já começaram a buscar, como se ajuda para chegar até o centro que nós estamos aqui hoje, para buscar o tratamento. Então, isso foi o grande diferencial, porque como o tipo de linfoma que ele tem se duplica muito rápido, talvez horas ou dias não teríamos chego ao diagnóstico e teríamos a vida dele com desfecho negativo. Eu, particularmente, fico bastante emocionado, porque eu tenho uma filha da mesma idade do Gustavo. Então, a gente sempre, quando está trabalhando dessa forma, a gente se coloca no lugar da família, do paciente. Então, é muito gratificante ver que o Gustavo está aí de cabelo comprido. Então, é realmente muita alegria ver eles de volta aqui, nessa condição. O Gustavo preferiu não falar, mas basta um gesto para deixar bem claro. Quase dois anos depois que tudo começou, daqui para frente é vida. E assim, eu acredito que foi algo passageiro, mas que nos trouxe um grande ensinamento. Trouxe grandes ensinamentos, humanamente falando, crescimento humano, crescimento espiritual, em vários sentidos. E, para ele, hoje, a vida é normal. Brincando com os irmãos, mais brincando que brigando. Incomodando, incomodando, de vez em quando. Mas, assim, trazendo isso de... Passou, passou. Foi uma parte da história, vai ter história para contar, mas que passou e que, graças a Deus, a gente conseguiu a grande vitória. A grande vitória da cura e dele estar bem agora. Doutor Alan falou ali, uma filha da mesma idade. Quem é pai e mãe ao acompanhar, ver de perto uma história como essa ser contada, na hora se põe como lugar. Então, em nome do doutor Alan, doutor Hugo, toda a equipe que passou de simplesmente um atendimento, mas para um olhar humanizado. Quando a gente fala em saúde nos dias de hoje, quem já passou por um atendimento que não foi assim, sabe o quanto é duro, não é? Parece que é só mais um na linha de produção, mas não uma equipe que faz a diferença multidisciplinar, como foi com o Gustavo. E, em nome do Gustavo, toda a família, que, aliás, falaram, a gente adora assistir o Balanço Geral, o vovô, a vovó, os irmãos, e que, portanto, com essa união de vocês, sim, é uma história para contar, viu? Uma história de esperança, uma história de superação e uma história vitoriosa. Gustavo, muitos gols para você, tá? Muitas alegrias e que você, junto com seus irmãos, com a mamãe e com o papai, tenham, sim, essa história para contar com um sorriso lindo no final. Parabéns a toda a família e uma história que, realmente, para iniciar a semana, nos faz refletir, não é? O que dessa vida a gente leva? Vocês viram ali? Transformaram toda a dor, sim, sentiram a dor, mas, por outro lado, transformaram isso em superação e não vamos desistir. História linda demais. Feliz demais ter contado essa história.